Uma mulher foi vítima de um acidente de trânsito após colidir em uma caminhonete na RO-010 saída para Nova Estrela. De acordo com informações colhidas no local do acidente, a condutora da motocicleta seguia sentido ao distrito e foi surpreendida por uma caminhonete que, ao fazer uma conversão para a esquerda, acabou fechando a condutora da motocicleta que não conseguiu evitar a colisão na lateral traseira do veículo. Ela sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhada à UPA, pela equipe de resgate do corpo de bombeiros. A polícia militar também foi acionada e realizou os procedimentos de praxe.